Mais uma vez, o doutor Hélio Garcia esteve presente aqui no nosso município, realizando procedimentos de endoscopia e consultas. Podemos destacar a quantidade de atendimento que foi realizado nesta visita, secretário? Foram aproximadamente 30 endoscopias e 20 consultas. Esse, mais uma vez, é importante frisar que é o trabalho da secretaria para diminuir filas e até mesmo evitar gastos com transportes, né, secretário? Sim, a nossa preocupação é essa, né, Luiz? Está atendendo cada vez mais e com uma qualidade melhor e satisfação para o nosso usuário. Lembrando que é mais fácil o acesso aqui dentro do nosso município. Importante a gente destacar esse trabalho da secretaria, né, tentando fazer com que a nossa saúde, que já está tendo resultados positivos aqui no nosso estado, cada vez consiga outros patamares. Sim, nós buscamos sempre melhorar para todos terem acesso e uma saúde de qualidade.